Oi, oi meus queridos do canal Angela do Lula Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje vamos fazer um filé de peixe, gente, frito bem crocante. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui em casa para deixar o meu peixe bem crocante. E essa dica você pode usar com qualquer tipo de peixe, tá? E você que ainda não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve, deixa aquele like para mim, tá gente? E vou deixar o meu arroba do Instagram aqui também, ó. Vão lá me seguir que eu mostro todos os dias um pouquinho do meu dia a dia e também minhas receitinhas. Vamos deixar de papo e vamos fazer esse peixinho maravilhoso! Então, primeiramente, vou passar para vocês os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse filé de peixe frito. Aqui eu misturei uma xícara de trigo com uma xícara de fubá amarelo. Misturei os dois. Eu estou usando um quilo de filé de merluza, tá? Aqui eu já passei sal nele, bem passadinho, tá gente? Cuidado com o sal, porque a carne branca absorve muito sal. Então, passe bem pouco, né? Sempre esfregando bem para não ficar salgado. Vamos colocar limão, alho e pimentinha do reino e óleo para fritar, tá? Então, primeiramente, a gente vai começar aqui, ó, temperando o peixinho, né? Como falei para vocês, já salguei ele. Vamos colocar pimentinha do reino. Pimentinha do reino, uma pimentinha do reino, vamos colocar limão, que fica muito gostoso. Um limãozinho espremido. Espremer o limão. Eu coloco um limão inteiro, que o peixe, o frango, fica muito gostoso com limão. Vou espremer aqui dois dentinhos de alho. Espremer para ficar bem miudinho. E aqui é só misturar bem e deixar uns 20 minutos marinando. Enquanto a gente cozinha um arroz, faz uma salada, ele fica marinando aqui, ó. E já coloquem o óleo para esquentar, ó. Misturem bem aqui e vamos deixar marinando um pouquinho. Já deixei 30 minutinhos aqui, né, marinando. Já está bem temperadinho. Agora a gente já só vai vindo, pegando os peixes, ó, e passando nessa misturinha aqui, ó. Passando, apertando para grudar bem, ó. Passa em todos os lados, ó. Bem empassadinho aqui no trio com o fubá. Ó como ele fica. Bem empanadinho. Vou fazer com todos os meus aqui. Vou passando e vou reservando aqui num prato. Passando bem com jeitinho aqui, ó. Apertem bem, né, para secar bem o peixe. Ó. Bem apertadinho. Já vamos reservar lá a frigideira com óleo, tá? A gente já vai fritar esse peixinho. Já empanei todos os peixinhos, ó. Agora vou colocando aqui, ó, na frigideira. Dois dedinhos de óleo. O óleo bem quente, tá, gente? Isso é muito importante. E vamos colocando aqui, ó. Coloque e não fique mexendo, tá? Deixa ele paradinho. Quando ele virar de um lado, você vira do outro. Não fica mexendo, porque às vezes o peixe despedaça tudo, ó. Ó, vamos colocando e deixando ele fritar. Quando vocês perceberem que tá bem douradinho de um lado, ó. Pode virar, ó. Ele fica inteirinho, ó. Ó. Vira e frita do outro lado. Olhinho bem quente, ó. E vamos fritando todos os filetes. Já está douradinho. Agora a gente vai retirar, ó. Ó, escorrendo bem a gordura. Corre bem. E coloca aqui no papel toalha, ó. Pra ir escorrendo. Ficou bem douradinho, bem sequinho. Corre bem. Como eu falei pra vocês, o importante é que a gordura está bem quente. Se vocês colocarem, deixarem fritar quietinho, tá? Que a gordura fria faz puxar gordura. Vamos colocar aqui uma nova leva, ó. E assim vamos fazendo. Fritando todos os filetes. E olha aí, gente. Fritei todos os filetes, ó. Decorei aqui com limãozinho. Que limãozinho e peixe combina demais, né? Olha só que lindo. Douradinho, bem crocante e sequinho, gente. Olha só. Olha só que delícia, ó. Olha só. Olha só, gente. Que delícia. Que fome, hein? Vamos provar juntinhos essa delícia? E chegou a melhor hora, gente. Vamos provar esse peixinho, hein? Façam aí um arrozinho branco, um purezinho de batata, uma salada verde, que fica uma delícia, hein? E lembrando, quem não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo e se inscreve, hein, gente? Pra não perder essas delícias no nosso canal. Vamos provar, então, né? Olha, gente. Tô com muita fome. Tá uma delícia. Hum! Hum!